O que é isso, hein? O Flamengo é a nona, viu? O que é esse disco tão exato, gente? Idade, idade. Alegria de ser o Flamengo. Viva o Flamengo. Flamengo é o maior. E isso, é isso, é isso. O que é que é o Flamengo, meu amor? Que é o Flamengo? Afinal de contas, um disco do Flamengo não é, não tem nada de mais. Aqui, não! Me dá, Flamengo, me dá! Flamengo é o céu! Entra! Entra! Dá licença, interrompeu o começo, vai? Nada, não tem. Ô, dono Camomila, será que a senhora poderia deixar que eu e minha mulher assistisse o jogo na televisão? Eu não gosto desse caramba! Pois não! Qualquer um seguidor, será que nós pode? Pode! Olha, mas diz a sua flamenguista da sua mulher... A sua mulher pode vir! Cala a boca! Ô, tu viu? Pra maneirar a torcida, tá? Tá, ok. Tá, pode vir. Obrigado, não é como mesmo. Tchau, sapa. Sapa! Sapa! Você tem que torcer lá pro seu time no Ceará, não será? Você tem que torcer pra cá, torcer com o Tu Flamengo. Vem pra cá, fazer uma fuma com o Padinho Cispa aqui. E vamos assistir o jogo sem torcer, tá? Eu sou dessa opinião, com juiz ou sem juiz, que vença o melhor. Isso mesmo. E que seja o Flamengo vencer o melhor. Flamengo, Flamengo, tá com a 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 Flamengo. A senhora pode assistir o jogo, mas não vem torcer pra esse timinho aqui não. Senão a senhora sai pelas janelas, viu? Tá legal, tá legal. Tá legal, dona Camomila, tudo bem. E cala a foda, é bonita pro tempo, não chegou na cozinha não. Tá bonita, tá em cunhame nele. Tá, tá nem cala a boca. Tá bom, tá bom. Eu acho melhor a gente não brigar mais não, hein? Vamos ligar a televisão que o jogo já tá começando. Vamos ver na geral, viu, dona Camomila? Eu tô aqui na galera. Iniciada a partida no Maracanã. Peraí, bota essa duração, vai no vermelho. Sensacional. Cinco domina pela meia-direita. Vai lá, Beru! Entrega para Tita na ponta. Vai lá, Beru! Destaquete, Júnior César, manobrou pela esquerda. Devolveu para Zico. Cruzeiro! 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 Recupera-se o time do Fluminense com Edinho. Vem pela ataca central. Entregou para Pintinho. Tomando o ataque. E aí Rodinelli na cobertura. Ótimo contra-golpe do Fluminense. Pelo comando do ataque. Atenção! Embatiu a área. Penalidade máxima! Ele se jogou! Penalidade máxima contra o Fluminense. derramada que era no tiro da brincadeira. É o papo! Penalde legítimo! Pera! Foi pênaldezinho. Pera! Repita, repita. Foi pênalti! Pera! Forma! Arranãs! ここinha o pére David Penaulti. Não, viu? Foi pênalde. Foi pênaldezinho! Foi pênaldezinho! Foi pênaldezinho! Era o pérezinho! Foi pênaldezinho! Foiаться tu? Foi pênaldezinho! O péreiro que ele otou fueングMS enserores! Foi pênaldezinho! Ele viu que não foi pênalti, falou que era pênalti, mas ele apanhou pouco. Isso mesmo! Ele apanhou pouco! E foi pênalti nada! O Zico se jogou! Eu conheço ele. A torcida do Flamengo, a Framusa, a Fraforeve, toda a torcida do Flamengo, todo mundo cale isso. Ninguém faz o negócio. Como é que é? Vamos assistir o casil do jogo! Agora vai ter a televisão! Ô, rapaz, não saímos nem se o Zico bater o pênalti, seu camomimbo! Liga, liga, liga! Liga, liga, liga! Liga, liga, liga! Liga, liga, liga! Liga! Isso é rádio, é? Sim! Isso é rádio, é o criado do mundo. E termina o jogo! Flamengo 1, Brumineu 5, 1, 3! Liga! 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 os outros torcidões contra outros, eita cagueto aí, foi dizer, nós decaloremos aqui, e na hora da confusão, ainda bem que saiu um a um, foi, um Flamengo, um Fluminense. Quer dizer que o jogo terminou? Um a um, um a um. E o Botafogo foi para o Pinheiro? Pode. Primeiro? Pode. Botafogo! Botafogo, Flamengo, Fluminense, ora! Botafogo, Fluminense, ora!